Cristo para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, o convite do Senhor hoje, nessa memória de Santa Clara de Assis, no Evangelho de hoje, o convite do Senhor é ao perdão. Todos nós somos chamados a perdoar, porque vocês viram no início do Evangelho, Pedro perguntando a Jesus quantas vezes devia perdoar, até sete vezes e aí Jesus alarga o pensamento, não somente sete vezes, mas setenta vezes sete. É claro que se na nossa cabeça calculista nós vamos fazer a multiplicação e vai dar tanto, não precisa fazer, na nossa cabeça quando se escuta uma conta, vai fazer para dar um resultado. Mas no fundo, no fundo, o que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, perdoe sempre, perdoe sempre. Nós somos chamados a viver essa dinâmica do perdão todos os dias da nossa vida. Perdoar quem nos ofendeu, perdoar aquelas pessoas que nos feriram, dar o perdão, porque também a gente precisa em alguns momentos, dependendo da situação, ir lá e dar, olha meu irmão, eu te perdoo. pedir perdão e dar o perdão. Eu nunca esqueço uma vez, um exemplo meu, da minha vida, há muito tempo, acho que faz uns 15 anos atrás, eu fui num retiro e eu estava coordenando um momento de oração. E aí o Ministério de Música estava desentuando, né? E aí eu pedi a menina que estava, que não estava cantando bem, que ela parasse de cantar e deixasse os outros cantarem, porque ela não estava cantando bem. E depois ela iria ensaiar e iria cantar. Eu não achava que isso tinha magoado a pessoa, né? Eu não achava, mas depois de 5 anos, depois de muito tempo, a pessoa me procurou e disse, olha, naquele dia eu fiquei profundamente ferido com você e eu quero dar o perdão, né? Eu quero dar o perdão porque você disse que eu não tinha voz para cantar. Na verdade era o momento, né? Mas eu nunca queria sonhar que eu tinha ferido a pessoa, né? Eu não tinha esse negócio, não era a intenção de ter ferido a pessoa, né? Mas ela se sentiu o quê? Ofendida, guardou rancor e precisou chegar um dia e falar comigo, né? E dar o perdão, né? Porque ela se sentiu ofendida. Meus queridos irmãos, nós precisamos dar e pedir perdão. Isso é medicinal. Quando nós voltarmos nas nossas relações humanas, no nosso dia a dia, no nosso ordenário, sermos capazes de perdoar e dar o perdão, as pessoas voltaram a ter saúde. Saúde física, saúde psíquica, saúde emocional. Porque o perdão, ele é curativo. Quando nós perdoamos, basta olhar quando nós temos a experiência da confissão, né? Quando você vai ao sacerdote e pede o perdão dos pecados, recebe a absorvição, você sai dali com o coração diferente, porque você foi perdoado. Porque os seus pecados foram perdoados, foram apagados, cancelados. E se Deus perdoa os nossos pecados, por que que nós não somos capazes de perdoar os outros? aí entra algo que a gente pode responder de forma muito básica, né? É o orgulho. É a prepotência, a soberba, né? É o pecado que me impede de ser livre e de ser humilde a tal ponto de dizer assim, me perdoe, eu errei, né? Eu quero dar o perdão. Porque a dinâmica do perdão, de fato, ela gera a vida nova. Quanto mais perdoado, mais transformado. Quanto mais amado, mais transformado. Quanto mais perdoar, né? Uma certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, ganha primeiro, né? A frase pode até ser formulada bem, né? Mas ela dizia, ganha primeiro, quem perdoar primeiro, né? A pessoa, de fato, ganhará muito se for a primeira a dar o perdão, né? O problema é que a gente fica remoendo, 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 noites e mais noites acordada, sonhando até com a pessoa, com a dificuldade que a gente teve, mas não temos a humildade de chegar lá e dizer assim, perdão. Tão simples, né? Perdão. É claro, a dificuldade nasce de um orgulho cruel, né? É um orgulho cruel. A dificuldade de perdoar nasce de um orgulho cruel e ainda enfeitiçado pelo demônio. Porque fica dizendo pra você, ei, não vá não, não perdoe não, porque afinal de contas quem tava certo era você, né? Aqui não é jogo, né? Pra saber quem tava certo e quem ia ganhar, né? Quem tava certo ou quem tava errado. Aqui é ganha quem perdoar primeiro, né? Ganha quem perdoar primeiro, né? No finalzinho do evangelho, depois que Jesus vai falando a parábola, ele diz assim, no desfecho da parábola, ele diz assim, o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado que não foi capaz de perdoar aos torturadores. Vejam, meus queridos irmãos, olha, quem não foi capaz de perdoar como esse empregado, ele foi entregue aos torturadores até que pagasse a sua dívida. É assim que o meu pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É necessário perdoar de coração, né? perdoar com a alma. Mas você pode dizer assim, ah padre, mas eu não consigo. Vejam, eu sempre gosto de dizer que o perdão, ele não é afetivo, ele é objetivo. É efetivo, né? Então as pessoas acham que o perdão, pra dar o perdão tem que ser uma coisa assim, tem que sentir que tudo passou. Não. Você tem que chegar e na verdade da sua fé dizer assim, eu perdoo. Eu perdoo. Pronto. O que aconteceu, aconteceu. Eu também gosto de dizer assim, porque as pessoas dizem assim, mas eu não esqueço que a pessoa fez de ruim comigo. Eu pergunto assim, o que foi que aconteceu no dia 11 de setembro? O que é que aconteceu algum tempo atrás no dia 11 de setembro? É todo mundo. A queda das torres gêmeas. Todo mundo vai lembrar de um grande acontecido. A gente pode lembrar que alguém me feriu naquele determinado dia. A gente pode lembrar da situação, mas o perdão deve ser dado objetivamente. Eu te perdoo, porque eu tenho fé e eu supero isso através do perdão. Não importa o que aconteceu, é verdade, aconteceu. Mas eu perdoo, porque o perdão é objetivo. Infelizmente a gente acha que é, tem que sentir que perdoou. Não. Também. Às vezes acha que é na área dos sentimentos. Também. Mas ele precisa ser mais objetivo do que sentimental. Vocês entenderam, né? O perdão precisa ser mais objetivo. Eu perdoo com o meu coração e a minha alma aquela pessoa. Por mais que você não esqueça o que aconteceu. Agora Deus esquece, né? Deus não é um anotador de pecado. Deus perdoa sempre. A gente é que fica anotando dentro de nós. Por isso, meus queridos irmãos, irmãos, é melhor perdoar. Perdoe sempre. 70 vezes 7 significa sempre. Perdoar sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No altar do Senhor, com pão e vinho.